Eu, que era hoje, falar sobre o Nego d'água, para mim é uma grande satisfação, pois o Flávio, eu mesmo escolhi para eu dirigir o filme com ele, escolhi a Janai para produzir. O Nego d'água é uma lenda que requer muito carinho, uma lenda tradicional sobre o Wilson Francisco, na época que eu era criança eu já via falar sobre o Nego d'água, então eu acho que o Flávio foi muito feliz para ele começar a sua carreira como cineasta escolhendo um tema original, um tema da cidade, uma coisa que representa muito bem, é bonito o rio de São Francisco, então ele foi feliz. Além disso, ele escreveu um roteiro em tipo quase episódio, então o roteiro estava muito longo, mas o Flávio deu liberdade de trabalhar no roteiro e eu, junto com o Francisco Dumont, a gente deu uma forma ideal que o Ministério da Cultura exija. Então o roteiro foi trabalhado no tempo adequado, para uma hora e quarenta minutos e está em condições de ser feito. Eu acho muito boa a história, eu acho que ele foi muito feliz no tema, eu acho que vai ter sucesso. No Brasil as coisas são complicadas, você sabe, há tempo que a gente vem lutando, queria fazer o ano passado, não deu, por quê? Depende de financiamento. E a gente, que não tem lá o nome como não espera que seja, a empresa não é milionária, a gente luta para fazer no dia a dia, faz as coisas com amor, é complicado. Então, eu estou fazendo o que é possível, estou aguardando a liberação do Ancine, do projeto, para a gente realizar, tenho plena certeza que esse ano vai acontecer. Eu só tenho a agradecer, tanto ao filme, por eu fazer parte dele, ao Chico Dumont que trabalhou demais no roteiro, para a gente modificar, algumas coisas que estavam lentas, algumas coisas que estavam demais e da forma ideal para ser realizada. Então, está muito bonito, o trabalho feito anteriormente por Frávio foi muito bonito, a apresentação do filme é linda, todo mundo gosta e é um cara que está começando agora, mas fez um trabalho de pessoas que já vem trabalhando há anos nisso. Então, está de parabéns, meu amigo Frávio, Dom Frávio, chamo ele Dom Frávio. Espero que aconteça o mais breve possível, isso é que eu posso dizer e agradecer.